Porque tem problema resolvido, né? Olha aí, que beleza. Que beleza. O Jonas mandou pra gente aqui o vídeo reclamação, falando aí das árvores, né? Nossa, nasceu um poste no meio da árvore. É. Parece que nasceu um poste. Esse é o antes, né? Vamos ouvir o Jonas. Pois é, o Jonas. Ó, fazer um vidinho aqui pra você, ó. Que jeito que tá as árvores aqui em casa? Oi! Os galhos. Tudo encostando nos fios de força de telefone. Que perigo, hein? Perceba bem. Tá uma vergonha lá. Tá mesmo. Nós falamos isso aí semana passada. Tudo passando nos fios de mil. Semana passada, né, Jonas? E aí fizemos a reclamação. Mais um problema resolvido. Põe lá o selo. Vai lá. Pois é, o Jonas. Pode falar. Oi, Neto. Bom dia. Ó, conforme você pediu pra avisar, foi arrumar aqui. Passando pra você o vídeo aí, ó. Como ficou bom. Já tá resolvido o problema, tá bom? Ficou muito bom, né? Ficou tudo limpinho, embaixo da linha de força. Tá clareando a lâmpada. Desejar, agradeço, Neto. Um abraço. Tudo de bom. Valeu, meu amigo. Um abraço. Avenida das Ondas tá aí. O pessoal foi lá e tosou. Cortou, né? Tosou não. Cortou, né? Tirou todo o galho que tava pegando na fiação. Parabéns. É isso aí. Vídeo reclamação. Aqui a população tem voz em vez. Faz o vídeo. E depois a gente mostra o problema resolvido. Tô. 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 Obrigado.